Tá, então a primeira coisa que tu teve, na verdade, foi o... Sony, eu quero um PS5 só porque eu tô fazendo propaganda pra vocês. Mandem aqui. É moleza isso. É só mandar. Valeu. Nada mais triste do que um rolê de skate ouvindo música pela rua. Hoje em dia, a música e o skate estão totalmente integrados e aceitos no ambiente urbano. Assim como o videogame ou uma vida em família, nada convencional. Minha visita hoje é na casa de um cara muito gente boa que tem um pouco disso tudo. Música, skate, família e game. Rodrigo, vamos lá. Enquanto tu tenta se encontrar aí no mapa do Hatch in Clank, vai me contando. Qual o jogo que tu mais joga atualmente? É o Hatch in Clank mesmo? Jogo, jogo com a Alice e ela tá batendo no pitaco ali agora. Ai, pai, vai. Já sabe mais do que tu, né? Sim, absolutamente sim. A Alice vai fazer sete anos e já tá dando uma surra no parque. Faz tempo já. Eu sou encantado com esse jogo por causa da parte gráfica, assim, acho genial. O teu primeiro console foi o Atari, você chegou a ter um Atari, sabe que eu nunca cheguei no Atari, né? Eu e meus irmãos tivemos um Atari, o Atari veio quebrado, a gente comprou na Mesbla e aí a gente comprou e eu lembro que a gente era moleque de Vitória, assim, a gente não, eu não usava camiseta, né? Eu andava de descalço e de short, de short, aqueles short da Adidas. Você, não é nem chinelo, né? É descalção, né? Não, descalção, Vitória, morava num bairro chamado Maruípe e eu lembro que a gente passou horas dentro da Mesbla pra trocar o Atari e eu lembro do estresse que foi isso, assim, porque a gente queria muuuuua. Mas tu era bem criança, nem andava de skate ainda. Não, eu tinha, sei lá, oito, sete anos, morri. Carinha, cara, quando tá debaixo d'água é muito... Eu não consigo, filha. É difícil, né, papá? A lista aqui, gente, dando umas dicas aqui pro Rodrigo e é muito engraçado, porque quando eu era criança e eu não conseguia passar numa fase, eu dava pro meu irmão mais velho. No caso do Rodrigo, ele dá pra filha. Eu a filha, ela vai e passa de fase. Ah, muito bom. Mas é muito legal que o videogame una vocês. E o skate também já fez isso, né? Porque eu lembro que tu andava um pouco de skate com ela quando ela era criança, né? A gente andou durante um tempo. Quando ela era criança, ela ainda é criança. Ela ainda é criança, mas não tá indo pra superfície. Ah, foi. Uh, aí valeu, Alice. Ai, meu Deus. É só subir pra cima, pai. Olha que simples, pai. É só subir pra cima. E no Dead Fish, os guris também jogam? O Rick deve jogar um game, não? O Rick joga muito, o Igor Tsurumaki também. Ah, é? Também joga, também joga. O Marcão não? O Marcão não tem cara de que ele joga muito, hein? Eu acho que ele jogou um tempo, assim. Não sei se ele joga ainda, mas eu acho que não. E o Rick deve jogar o quê? Futebol muito. Ele tem cara muito de que ele fica feio. Na gravação do Ponto Cego, rolava briga, cara. Pra quem vai jogar? Tem cara que ficava o Rick, o Daniel Ferro. Que é o que faz os vídeos, né? Que faz os vídeos. E ele levava assim, ligava no meio do estúdio, no meio da tela, e falava assim, vamos jogar um fifim? Vou te dar um banho no fifim. Aí o Rick falava, ó, meu, vem aí que eu vou te arregaçar, Laura. E aí no meio das gravações, os caras sentavam ali, tem um sofazão no tambor ali na deck. Os caras esqueciam da gravação, assim. Eu aproveitava e ia até gravar voz, assim. Deixar ele e as crianças brincando e vou trabalhar aqui. E daqui a pouco rolava uma gritaria. Não, o que é isso? Não, isso é anti-hático. Não sei o quê. E com a lista que tu mais joga é o Hatch in Plank e o Crash, que eu já vi você jogando. Crash, bandico. É, chegamos longe eu e ela. E ela também manda bem pra caramba no Crash, né? E é difícil, porque eu jogava quando era criança. E ainda tinha as vezes que eu chamava o meu irmão pra... Não, eu não tô passando aqui. É, então, eu teve uma época que eu te liguei, lembra? Eu falei, então, Mari, não passa dessa fase, mano. O que que tá acontecendo? O que que pega, né? E aí depois, sei lá, uma semana consegui passar. Eu no Atari, eu sempre fui ruim de videogame. Muito. Mas sempre que joga? Sempre, a minha vida inteira. Os caras eram muito bons na minha vizinhança e eles não tinham videogame. Morava numa vizinhança de classe trabalhadora ali dos anos 80, 70. Não era tão comum. Ter um Atari não era um negócio. Claro, porque é caro. Deu que nem sempre foi caro. Era muito caro. E eu lembro que os caras chegavam e me davam banho, assim, no River Raid, no Donkey Kong, saca? Um Enduro. Um Enduro, os caras iam até longe, assim, uah. Chegava na hora da noite, assim, o carro... Uah, estragava, uah. E aí eu ficava frustradíssimo. Você nem sabia conseguir só com a... Com o coisinho, né? É... Eu ficava frustradíssimo. Era muito frustrante. Por exemplo, eu tentei tocar guitarra na minha vida e eu comecei a ficar frustrado e desencanei, assim. Quanto tempo tu começou a andar? Com quantos anos, mais ou menos, a andar de skate? Eu tinha 12 anos. Tá, o skate veio antes, né? 11 pra 12 anos. E tinha uma galera que andava contigo? Não, cara. Era 86. Tinha só uns caras do surf, de Vitória, que eram uns caras muito mais velhos que a gente, e uns pôr que maluco. E eu lembro que eu com 12 anos eu fiquei encantado. Absolutamente encantado. Com a estética, né? Do skatista, que era alfinete, era skate punk, né? A inauguração da pista de skate da Praça dos Namurados foi um campeonato. E aí juntou uma galera, e aí eu conheci os malucos de outros baros, os punk de outros. Foi no campeonato, viu todo mundo. Primeira vez que eu vi Dead Kennedys, que eu vi Craft Van, que eu vi Whisky, Ramones. Então, na real, tu veio pras bandas por conta do skate mesmo? Por conta do skate. Não, eu vi que antigamente. Mas o skatista dos anos 80 era um cara absolutamente hidrófago, disruptivo e desagradável. Eu achava ótimo, era lindo. Eu amava. Você se identificava, Rodrigo? Era ganguismo puro, assim. E eu lembro, eu tinha um centro de pertencimento, eu tava lá no leste do Brasil, assim, apertado entre a Bahia e o Rio de Janeiro. E quando eu descobri o skate, eu tinha um centro de pertencimento. Onde eu fosse, eu tinha parceiros. E dali foi pro punk. Mas sabe que isso que tu falou, eu acho que talvez seja até o centro de tudo, assim, dos jovens, né? Quando a gente se apaixonou até por videogame, é esse lance do centro de pertencimento também, sabe? Porque às vezes tem o gamer aí que cresce jogando e às vezes acha que, ai meu Deus, eu sou diferente, eu sou o nerd, não sei o quê. E quando tu acha a tua galera, tudo faz mais sentido. E você fica mais à vontade e consegue até expandir. E aí nos anos 2000, quando a gente lançou o álbum O Afazia, eu comecei a namorar uma menina de uma BC e ela era de videogame. Tá. E aí ela me apresentou o joguinho Tony Hawk. Foi quando eu voltei, ou tentei voltar pro videogame. E aí esse universo foi se ampliando, se ampliando, se ampliando muito, assim. Então é isso que eu queria saber da tua opinião, assim, do que que tu acha da importância e de como é, às vezes, até pra banda, de tá dentro de um jogo. Porque querendo ou não, você acaba abraçando o outro público, às vezes, sabe? Tipo, às vezes ali se vai jogar alguma coisa e... O Tony Hawk foi essencial pra uma renovação de público, acredito eu. O tipo, o Charlie Brown que conseguiu, entrou, tem esse papo de que foi até o Bob, que pediu pro Tony, porque o Pro Skater 1 e 2 foi relançado. O Charlie Brown não sabia. E daí rolou na internet quando anunciaram, quando a Activision falou que ia relançar, rolou um... a internet ficou alucinada e não sei o que. E o Bob é brasileiro, é amigo do Tony, inclusive ele tá no jogo. E diz a lenda de que ele pediu pro Tony e daí tem o confisco. Colocaram a música do Charlie Brown, que às vezes, sei lá, a Alicia, a Melissa nem vão, nem iriam conhecer Charlie Brown, né? Porque o Chorão não tá mais aqui. Se foi, tá. É, então a banda não é mais a mesma coisa. Mas tá lá no jogo agora, eternizado, assim. A galera foi a loucura. Ai, que inveja. E isso deve ter trazido um... É, quem sabe. Parei na mesma... Parou, mas daqui a pouco você consegue. A pouco a filha vem aqui. É, parei na mesma... E cara, falando em filhas, né? As nossas que são grudadas, inclusive tem uma diferença ali bem pequena de idade. Aham. É, como é que tu enxerga o lance do futuro? Elas já jogam videogame, agora tem esse lance do real misturando com o virtual, então a gente fala muito do skate, da cultura de rua, mas a gente também tá falando de videogame, tem esse papo de metaverso. Como é que tu enxerga esse futuro, assim? Eu me preocupo, assim, porque eu lá atrás vi a internet como algo revolucionário e eu fui vendo o quanto a gente tá se tornando cada dia mais escravo e manipulado. O quanto ela pode ser maléfica até, né? É uma coisa que eu tenho muito... É engraçado, a minha geração não tinha informação, mas tinha liberdade, tinha rua, tinha um enfrentamento corporal, tinha a dialética. É, porque assim, a internet ela tem isso, né? Tem uma liberdade, só que é pra todos os lados. Então eu também fico muito preocupada, às vezes, em relação às crianças, do tipo, com quem que você tá lidando. Quando eu comecei a pensar em meme, eu pensava em meme como um humor libertaduroso. E o meme é uma coisa... é uma ferramenta brutal. E de ataque, às vezes, também, né? E de destruição da pessoa, assim. Eu, quando eu era moleque, eu brigava na rua com outras gangues, mas eu chegava em casa e eu tomava um café com a minha mãe, comia, e acabou. Não tem esse lance do... Hoje não tem mais isso, né? Eu não sei, você não dorme, porque... Você tá aqui... O tempo todo. Você faz um show, três horas depois você tá no show ainda. É, é verdade. Mas, Rodrigo, olha só, vamos até terminar... Fui muito velho. Não, você foi ótimo, mas a gente vai tentar voltar pra um assunto mais feliz, mais contente, mais alegre. E o gamer, ele não fica só em casa jogando, ele dá rolê também. Então vamos dar uma volta pra gente conversar na rua? Demorou, então. Não, não. 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 O Brasil da Natal! É, essa era quando eu me mudei pra cá, era pra onde eu vinha, entendeu? Rodrigo, essa eu acho que é a pergunta mais filosófica que talvez... O nome do nosso projeto é Street Gamers e eu queria saber de ti o que esse nome passa pra ti? Street Gamers? Talvez um gamer que seja menos nerd, menos trancado dentro de casa, que consegue ver a rua como um alvo do jogo também. É? Não sei, pode ser. Que bom, porque é isso aí que a gente quer passar dando. É, porque... Eu não sei, a minha imagem do jogador de game é um cara que não toma sol, um cara que não pega um busão. É. Mas tá exagerando. Não, mas essa é a visão que as pessoas normalmente costumavam ter e que a gente tá tentando assim como a visão do skate, né? Que antes era uma coisa marginalizada e agora tá começando a fazer parte da cultura pop, dá pra dizer assim, né? E de mostrar que é isso, que a gente anda de skate, a gente joga videogame, a gente dá rolê, a gente pega busão, a gente tá no meio da galera do... Vai em show, né? Poga ali no meio da galera e chega em casa e ainda joga um game pra desestressar. É isso mesmo. É, o videogame eu acho que vai fazer parte da cultura do mundo assim. O instrumental também, né? Sim, sim. Como, sei lá, fazer um jogging de mundo. E falando de cultura de rua assim, cara, o que que essa cultura de rua traz pra ti e não só pra ti, Rodrigo Lima, mas pra ti, vocalista do Dead Fish, pra ti enquanto pai, né, de uma criança aí que tá crescendo agora, qual a diferença que tu acha que esse meio e isso que tu vive tudo aqui na rua traz pra tua vida? Eu, a minha vida inteira, busco uma sensação de comunidade. Eu falei lá nas primeiras perguntas que era uma sensação de pertencimento. Eu quero que a minha filha se sinta acolhida. Não foi quando eu comecei lá atrás que era, você era repelido pra depois fazer parte. Eu quero que a comunidade, a coletividade acolha. E é necessário que a gente não se isole nas nossas bolhas de consumo, né? Que a gente faça parte da comunidade. Eu acho que tem que ficar na rua. E eu quero que a minha filha faça parte da comunidade dela da escola, mas eu quero que ela faça parte da comunidade da rua dela. E cada dia é mais difícil isso. E é meio isso. Tempo contra a violência, às vezes, né? A galera se planta aqui em casa e, na verdade, o que mais é que ocupar os lugares mesmo. Se a gente quer acabar com a violência e a gente quer acabar com essa coisa do preconceito e tudo mais, a gente tem que estar na rua. Ocupando lugares. Fazer discurso no Instagram é lindo. Eu faço também. Eu faço um monte. Eu posto coisas e tudo mais, mas estar ali no tete a tete é outra história. E é muito mais legal. E essa troca aqui é uma coisa que a internet, querendo ou não, ainda não consegue proporcionar. O videogame ainda não tem cheiro, não tem textura. Tudo bem, o controle treme hoje, assim, mas... Mas a rua traz... O cheiro, o vento, a temperatura ainda não tá rolando. E ó, essa aqui eu acho que eu sei o que tu vai responder, porque eu já te conheço, a gente é brother e tal, mas vamos lá. Rodrigo Lima, tu é advogado, tu é vocalista de banda, compositor, né? Tu é skatista, tu é pai. Qual dessas coisas tu acha que tu faz melhor? Putz, difícil. É, passar lá no direito eu fui demitido do... Eu achei que ele ia falar assim, eu não faço nada bem, eu tô aí tudo... Não, eu não acho que eu seja um destacado em nada, assim, eu consigo chegar num mediano de tudo. No direito eu fui de medíocre pra ok, como vocalista eu me acho um vocalista bom. Não sou um cantor foda, mas eu sou um baita vocalista. Não, tu é bom, tem presença de palco, a banda tem 30 anos e não é à toa, né? Me acho bom, me acho bom. Pai, tô aprendendo, acho que aprendo todo dia. Justiça. Todo dia. E eu acho que a gente nunca se sente bem o suficiente, eu nunca acho que eu sou uma mãe boa o suficiente. Sim. Porque é isso, a gente tá aprendendo, elas tão mudando a cada dia, né? A gente aprende com elas, né? É, muito. Agora, skatista, preciso dizer uma coisa. Vai lá. Eu abandonei o skate por conta de ter uma banda, por conta de ter um punk. Se não fosse isso, eu seria melhor do que o Bob. Você ia falar? Era ele que estava no Tony Hawk, não era o Bob. Humildemente. Humildemente. Eu seria melhor do que o Bob, né? Porque eu arrumei o que escrever, o que ouvir. O skate é uma coisa de todo dia, é como respirar, né? O skate você traz pra sua vida, não é só um esporte, né? É toda a cultura que peleia ali, né? Eu comecei no skate por conta da cultura do skate, por conta da sensação de pertencimento. Eu quando senti isso com 12 anos, eu tinha absoluta certeza de que eu ia morrer querendo ter esse sentimento. Andar bem, mal, isso era um detalhe. Mas eu sou privilegiado por estar aos 49 anos podendo andar de skate ainda. E tu leva isso com a tua banda também, cara? Tu leva essa cultura do skate, assim? Acho que pra mim tudo conversa muito, assim, sabe? Uma vez me perguntaram, você se acha mais skatista ou mais punk? E aí? Não te tupiei, eu falei, me sinto mais skatista. Acasou. Mesmo estando no punk há 31 anos. Ah, tá no skate há mais tempo ainda, né? É. Rodrigo, já que a gente é os véio do rolê aqui, ó. Aquela pergunta... Eu, né? Eu vou você mesmo. Aquela pergunta clássica das entrevistas de antigamente, vai. Rodrigo por Rodrigo. Rodrigo por Rodrigo. Quem é Rodrigo Lima? Definindo Rodrigo Lima por Rodrigo Lima... Muito bem. Hoje, nesse momento, pode ser que amanhã mude. É... Eu sou um gamer de quarentão, que jogo com a minha filha, me divirto e basicamente é isso, cara. É punk, é capixaba, é vegan, é pai, é gamer, skater... É difícil definir barreiras assim, né? É difícil. Se autodefinir ainda mais ainda, né? Se autodefinir. E é isso, eu acho que tem muita lenha pra queimar ainda, tem muito que aprender. não que eu não vá cagar rega pros jovens, obviamente cagarei porque é do meu feitinho. É da minha estética. Muito dedo na cara ainda. É da minha estética. Música de protesto, Rodrigo. Sempre. Até quando fui falar de amor, né? É, é isso. E... E é isso. Arrasou. Não, abraço, velho. Obrigado. Valeu. Que nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.